A ação Fique Legal com a Sanissu termina amanhã. A unidade móvel, viu gente, ela está localizada nas proximidades dos conjuntos habitacionais ali na antiga rua Kixeramobim, atual rua Abílio Siqueira de Campos. A Daniela Gale tem as informações pra gente sobre essa unidade móvel da Sanissu que está prestando atendimento aos contribuintes. Pois é, quem quiser regularizar a sua situação em relação ao fornecimento de água precisa vir até aqui na rua Kixeramobim, bem perto do conjunto habitacional Orestinho mas é só até quinta-feira, tá? Eu converso com a coordenadora Carolina Tosta que vai contar pra nós todos os detalhes desta ação. Carolina, é desde quando vocês estão aqui no Novo Oeste? Desde segunda-feira da semana passada, realizando atendimento da população aqui da região do Orestinho na regularização da situação da ligação de água. E aqui estão sendo renegociadas dívidas também que as pessoas têm com água que tipo de ação além da regularização da ligação de água vocês estão fazendo aqui? Bom, a gente está fazendo a atualização cadastral também quem precisa alterar a titularidade, cadastrar na tarifa social e parcelar que é a principal procura pra religar a água, ter o abastecimento e o fornecimento do serviço. E como que foi a procura do pessoal nos primeiros dias aqui nesta ação? A procura foi bem grande no começo, né? E agora ainda temos a procura, né? Todos os dias de manhã e à tarde, porém está mais tranquilo. E é só para os moradores aqui desta região, para fazer essa regularização? Ou, por exemplo, eu posso sair lá do Vila Nova e vir aqui? Não, na semana passada e nessa semana a ação está sendo voltada para a região do Novo Oeste e do Orestinho. E vocês pretendem deslocar essa van para outros lugares aqui da cidade? A gente está analisando essa possibilidade. Vai de acordo com a demanda, né? Quem estiver interessado pode procurar o escritório de atendimento e sugerir para a gente que a gente pode organizar essa ação em outros locais. Mas, por enquanto, a demanda que a gente tinha era aqui dessa região. Na quinta-feira, que horas que vai encerrar o atendimento aqui? Às 17 horas. Muito obrigada pela sua participação, Carolina. Então, gente, você que é morador aqui do bairro Novo Oeste, próximo aqui do Conjunto Habitacional Orestinho, na quinta-feira, na rua Kixeramobim, até às 17 horas, é possível regularizar a situação da sua água, do fornecimento da sua água em casa. Eu volto aos estúdios. Então, gente, você que é morador aqui do Conjunto Habitacional Oeste, próximo aqui do Conjunto Habitacional Oeste.